Como proceder quando um paciente tem dificuldade de dizer o que está pensando barra sentindo? Bom, quando ele tem dificuldade de dizer o que ele está pensando e sentindo, você tem que ir guiando, né? Como eu já falei algumas vezes, uma coisa que você pode fazer, se for baseado em uma situação, por exemplo, aconteceu uma situação e ele não lembra o que passou na cabeça dele naquela situação, você pode tentar voltar naquela situação, então fazer ele, por exemplo, fechar os olhos, lembrar a emoção que ele teve naquela situação, trazer ele de volta para aquela emoção, como você está se sentindo no corpo e tal, é para ele descrever aquilo como se ele estivesse no presente, sentindo aquele naquele momento, faz isso, aí coloca ele naquela situação de novo, o que está acontecendo ao redor, tal, tal, o que aconteceu, aí ele vai falando como se ele estivesse naquele momento e aí você pode perguntar para ele, então, tipo assim, o que está passando na sua cabeça agora, o que poderia estar passando na sua cabeça, isso às vezes ajuda bem. Muitas vezes, outras coisas, às vezes se ele estiver com dificuldade de falar e você meio que tiver uma suspeita, por exemplo, ele foi mal numa prova e você suspeita, baseado no que você já conhece ele e tal, suspeita que ele está pensando, às vezes, ah, eu sou burro, né? E ele, ah, não sei o que eu pensei, o que eu estava pensando e tal, você pode sugerir pensamentos ao contrário disso, né? E isso é a mesma coisa para os sentimentos também, tá? Então, o pensamento, ah, você estava pensando, sei lá, ah, eu sou muito inteligente, eu sou o cara mais fera, né, da escola e tal, aí ele vai falar assim, não, né, não é isso que eu estou pensando, às vezes é isso. Então, às vezes você jogar o pensamento ou o sentimento contrário, se você já tem uma suspeita, pode ajudar também ele a identificar o seu pensamento. Isso é uma das maneiras que a gente pode fazer. Se você pode tentar de tudo e não deu certo, respira fundo, segue em frente e com o tempo, em outras situações, você vai ter outra oportunidade para descobrir ali o que ele estava pensando ou sentindo.